O sol nasce pela primeira vez no retiro. Durante as próximas semanas, é aqui que os ex-casais vão viver a grande aventura das suas vidas e tentar reencontrar o amor que os une. Neste recomeço a dois, como terá sido acordar novamente lado a lado? Não vou, antes de ter um pequeno almoço. Não é nada, parece? Fiquei surpreendida, gostei. Não, não há café. Não, não há café. Há café da marca. Sim, mas agora o iogurte. O que eu fiz? Ah, isto é iogurte. Iogurte. Nossa primeira noite foi como a gente imaginava, foi perfeita. Ele me levou café na cama, nós viemos para cá para o sofá apreciar a vista e foi um momento que eu gostaria de ter todos os dias. Quando eu e a Michelle estamos perto um do outro, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. O problema é quando a gente está afastado. Me dormiste bem? Dormito. Não é tão confortável que aconteceu o meu dia a tudo. Acordei cedo. Juntinhos e já com alguns sinais de intimidade, acordam também a Sofia e o José. O José dorme sempre no... Eu dormo sempre sem roupa. Eu adoro dormir sem nada. A minha boca agarrada a trouxe. Dormimos mesmo agarradinhos. Ouve, ouve, uns beijinhos, uns abracinhos e... Dormiste? Dormi. Ou não? É? Tu não dormiste? Eu dormi mal. Mas cheirou-me aqui qualquer coisa, aqui deste lado. Cheirou-te? Baldaste-te para aqui. Ah, pô. Eu dormi as minhas costas. O sofá era um pouco duro e eu, durante a noite, fui para a cama. O papo já não vou aguentar muitas costas. O sofá é muito duro. Eu sou eu. O sofá é pedra. Qual é que foi a sensação? Dormi comigo? Foi boa. Já me estava habituado. Foi boa. Só aquele pezinho um com o outro. Já. Acabou por ser uma noite mais quente e correu bem. Vais-te rir de quê? Gostaste? Eu. Um bocado... Não foi gostar, mas sabes, receio? Eu acho que o receio da Silvia é eu voltar a magoá-la. E é aquilo que eu quero trabalhar para que não volte a acontecer. Já tomei saudade de estar assim comigo? Não. Claro que já. Calma. Porta-te bem, se alguém te mete a linha que eles fazem a dormir. Então, e dormiste bem? Eu dormi. Olha, nem por isso. Muito bem. Normalmente eu sou sempre assim, e sempre fui, preocupado. Procurecei-me de dormir bem ou como é que estás. Olha, Dino, despecha-te lá, tenho fome. Não, não. Vá. Não vais comer nada? Agora não, como mais tarde. E tu? Eu também não quero comer. Não é que eu como de manhã. É raro. Como mais tarde? Ele está num sítio tão calmo, tão sossegado, só que o Diogo, eu nem sei o que é que é te falar, eu nem sei o que é que é te conversar. E agora vais-te tomar bem? Eu vou. Vão despachar, vou matar na jala. Duas horas agora para tomar as bem? Não, não sei rápido. Não sou como tu, não me chamo Diogo. Sim?